Vídeo novo começando aqui no canal Invictus e antes de mais nada eu já peço a vocês que deixe o like, se inscreva, ative as notificações e é nóis! Ney Day, Mbappé Day e José Fonti Day, turma, isso mesmo, aí surpreendeu a todos e trouxe a carta desse zagueiro como uma das principais cartas da Ligue 1, nem o mais otimista torcedor do Ligue, por mais que a gente saiba que ele tenha sido o campeão francês, imaginou que José Fonti fosse o companheiro do Neymar como carta de G100, já deixa nos comentários aí o que você achou disso! E mais surpresas aconteceram neste lançamento, né? A gente teve aí o Makelele como ídolo de evento, pra quem gastar 11 mil pontos nas trilhas da Ligue 1, deixe nos comentários se esse jogador cabe no seu time, até porque o próprio Desailly ali que veio como Icon Prime, muita gente também imaginou que ele pudesse vir ali no marco de ídolo de evento, bem interessante aí essa sacada da EA. De todas aquelas surpresas, a gente nesse vídeo vai dar várias dicas, falar de todas as situações aí que estão acontecendo no evento TOTS, principalmente turma, porque agora a gente está a uma semana do lançamento dos UTOTS, deixe nos comentários aí quantos pontos UTOTS vocês conseguiram arrecadar e quais os jogadores vocês imaginam que possa vir nessa seleção aí dos melhores da temporada. Outros recadinhos importantes é me siga no Twitter para informações complementares e não saia desse vídeo sem olhar a descrição, pois eu coloco um timer com todos os subtítulos aí do vídeo. Vale lembrar também, turma, que a gente tem vários outros vídeos no canal, inclusive ontem saiu uma review do Lozano, turma, o que eu acredito aí que é um dos melhores pontas direitas do jogo, principalmente pra quem tá montando um time da Série A-Team. Tá muito bacana, dá aquela passada lá, dá aquele like no vídeo e nesse aqui também. Nada mudou, turma, na página principal do evento. Dinâmica de jogo a mesma das outras semanas. E eu tô curioso, turma, pra saber como vai funcionar esses jogos de habilidade aqui na semana que vem. Alguém tem algum palpite aí? Se vai dar mais bilhetes? Se vai dar mais pontos sortidos? Como vai ser essa dinâmica aqui dos jogos de habilidade? Deixe nos comentários aí o que vocês acham que vai acontecer. Um pouquinho mais à frente aqui, já percebemos que o passe também foi atualizado. Nessa semana, como a gente tá jogando a Ligue 1, a gente vai ter missões aí diárias aí pra jogar essas partidinhas voltadas à Ligue 1. Pra quem comprar o passe aí vai poder pegar essas recompensas de baixo, vai ter o reembolso aí de 250 FIFA Points. E ao final da trilha, resgatar esse Kimpembe, que é o destaque aí dessa semana com o impulso de dividida. Cartinha interessante, depois a gente fala dela. Os marcos também foram atualizados. O especial ganhou uma versão da Ligue 1. E também os desafios de montagem de elenco foram atualizados. Com destaque pro goleiro manhã, que chega com uma cartinha de GR 96 e 5 classificações. Ao lado dele, a gente já percebe essa semana que a gente tem duas ligas de destaque além da Ligue 1. A gente tem a MLS, que chega ali com o Dias como destaque. Que tem Lodeiro, entre outros jogadores super conhecidos aí. E também a Liga Resto do Mundo, né? Que tem vários times espalhados ali que não estão classificados dentro de ligas específicas. Aquela dica de sempre, não deixe nem esse desafio pra trás. E se puder, turma, façam do manhã, que vocês também vão ganhar impulsos de habilidade. Aqui no especial, turma, a gente também tem a temática da Ligue 1 nessa semana. Onde você vai jogar jogos contra máquina, jogos de duelo de ataque e jogos de um contra um. Aquelas dicas de sempre, né, turma? Tente montar ali o time que a EA está pedindo pra você fazer pontuações maiores. Outra dica é comprar aqui esses packs só quando o ponto bônus estiver atualizado. Porque provavelmente você vai fazer melhor aproveitamento das suas energias. E ficar bem colocado ali no placar de líderes. Que se renova segundas e quintas-feiras. Uma coisa muito interessante aí, turma, é que tá errado ali novamente, né? Tá escrito jogadores da série Ateam, sendo que é da Ligue 1. Provavelmente nas próximas horas eles devem estar atualizando isso aí. Mas à frente vocês têm aquela trilha de sempre, né? Que você vai avançando de acordo com a pontuação que você vai ganhando. O conselho de sempre é ir pelo menos até a oitava casa. Mas jogando todos os dias direitinho, vocês sabem que dá pra chegar pelo menos aos 750 impulsos. Olhando aí uma trilha de novo, turma, tem uma bifurcação aí. Que aparecem dois jogadores como opção de escolha. O Pozuelo, que é um jogador espanhol do Toronto. E o Tavanir, né? Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Que é do Rangers, da Escócia. E sempre tem cartinhas muito boas. Pegando nos reservas aqui, logo de cara a gente já vê o marco de bilhetes extras. Que já já a gente vai completar eles. E o Kevin Volland, gente. Que vem com uma cartinha bem bacana aí. Inclusive, turma, essas cartinhas aqui do marco de jogador reserva. Todas elas praticamente vieram bem interessantes. Na roleta dos jogadores reservas, eu acredito aí que o que me surpreendeu foi o Depay ter vindo ali como principal jogador. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam disso. Se ele merecia uma cartinha entre os titulares. O que vocês acham dessa escolha da EA e dessa disposição que eles fizeram. Tendo em vista que no console, ele foi ali, se eu não me engano, o terceiro jogador com ger mais alto lançado nessa liga. Outro destaque que eu dou aqui, gente, é pro Lucas Paquetá. Que até que enfim, a EA lançou uma carta decente desse jogador. Que fez ali uma temporada bem decente ali, né? Quando chegou no Lyon, nesses últimos jogos. Vamos abrir aqui, pelo menos, os packs ali pra gente completar os marcos e ver o que a EA manda pra gente. Completamos os marcos aqui. Vamos resgatar os nossos 500 bilhetes TOTS. Que vai possibilitar que a gente avance mais um pouco ali na nossa aba ali que a gente tá resgatando os jogadores. Que nessa conta aqui é da La Liga. E aquela primeira dica do vídeo pra vocês. Não gastem os pontos de sobra. Principalmente, turma, porque tá escrito ali embaixo. Não sei se vocês estão enxergando. Atualize em 7 dias. Pode ser que esse marco aqui se renove. E você possa pegar mais 500 bilhetes aí no próximo lançamento. Estamos aqui nos titulares, amigos. Onde o nosso objetivo permanece esse ano de todas as semanas, né? Que é pegar as cartinhas 94. A gente vai avançando nessas trilhas aqui. Pra gente completar aquele marco de 500 bilhetes aqui que vocês estão vendo. Eu estou atualmente dessa maneira aí que vocês estão vendo na tela agora. Com essa quantidade aí de bilhetes. E também dessa maneira ali na trilha do Jordi Alba. Sendo que eu já peguei o Casemiro. E o próximo jogador 99 é o Jordi Alba que deve chegar nos próximos dias. Bora falando dos lançamentos, turma. Eu tô afim de trazer uma review desse Maquillelê. Volantes bons são muito escassos nesse jogo. A gente até imaginava que fosse vir um outro volante aqui que é o Petit. Mas ninguém aí pensou que seria o Maquillelê. Que inclusive, turma, é um jogador aí consideravelmente bom. Ele tem dedicação alta defesa. O que é muito interessante aí pra um volante. Avançando aqui, turma. A gente já começa a falar um pouco das cartinhas lançadas aí, né? Aparece o lateral Selic, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Turco, que foi muito bem na temporada aí. E já teve outras cartinhas no game. Laborte 94 ali é o companheiro dele na meia direita. Em geral, cartinhas do Laborte vêm de atacante. Então é uma cartinha aí que deve ser bem diferente também. No GR 96, amigos, aparece aí o Keylor Navas, goleiro. E o Bamba, meia esquerda, que também tá com as stats muito interessantes. E provavelmente também é um daqueles jogadores de meia esquerda muito rápidos. Deve ficar muito bacana o Pado. No GR 97, aí aparece o Ângel de Maria. Com seis classificações e impulso de ataque. O que tá bem interessante aqui pra cartinha. Eu, inclusive, já olhei aqui de cara e gostei. O volante André, né? Que também foi um destaque aí do Lille. E teve várias cartinhas de seleção da semana aí nessa temporada. E os jogadores de GR 99, turma, foram bem equilibrados, tá? A EA mandou muito bem no GR 99. Deixe nos comentários aí se vocês vão pegar. E o que vocês acharam. Que é o Marquinhos, com melhor impulso ali de habilidade. Com cinco pontos de perna ruim. Muito bom mesmo. E o Benny Eder, com impulso de finalização e cinco pontos de perna ruim. Nas cartas 100 aqui, turma, o Ney Day aqui, né? Nosso menino Ney, ou adulto Ney. Também com impulso de ataque, igualzinho o de Maria. Se você estiver montando um time do PSG aí, vai se dar bem. Porque vai gastar um impulso só. Inclusive, como eu disse, eu quero fazer uma review dessa carta. E também na carta principal. E o José Fonte, né, galera? Que surpreendeu muito a todo mundo, tá? Tá com impulso de marcação, que é um impulso bom. Vamos ver também como ele se comporta em game. Pode ser também que eu traga uma review dessa carta. Porque ela é bem exótica. E o jogador principal aí, turma, não tinha nem como questionar, né? A gente já sabia que seria o Kylian Mbappé. Com impulso de segundo atacante. Que pra mim tá muito bom. Eu, inclusive, já disse pra vocês isso em outros vídeos. E a gente vai trazer também uma review dessa carta. Tem aí aquele packzinho Mandrakda. E aí que eles sempre mandam um icon extra aqui, né? Que é o Okocha, pagando 279 reais. Você consegue avançar aí até a VIP 12. Ter mais 5 mil pontos VIP. Tokens aí, você consegue mais 700. Além de 3.250 pontos da Ligue 1. E também, turma, abriu aquele pack de novo, né? O que eu aconselho sempre a vocês que estão fazendo as trilhas específicas a comprarem. Você que tá aí fazendo aí as trilhas da Ligue 1. Compre esse pack aqui, que ele é muito vantajoso. E tem um outro que aparece lá dentro do evento. Quando você começa a andar na trilha. Compre ele também. Outro lançamento do dia. Não lançamento, né? Mas a EA desbloqueou o geral 104. Inclusive, vocês tão vendo o meu David Beckham aí. Que já tá com XP o suficiente pra chegar lá. E a gente vai upar ele agora. Isso, turma, pode dizer muito sobre os jogadores o TOTS, tá? Pode ser que tenha vários jogadores o TOTS com o G104 pra cima. Por isso que a EA desbloqueou esse geral. Tá ficando bem apelão o Beckham. Olha só, várias stats beirando 140. Apesar disso, turma, eu achei bem salgado o valor de 3.4 milhões pra upar pelo menos um geral. E ainda acho que não vai ser algo acessível a todos os players. Se vocês aí não tiverem muita grana, eu não aconselho a vocês a fazer isso no momento. Pra finalizar aí, turma, os objetivos de ataque também foram atualizados. Infelizmente, não foi com a liga principal. Mas com uma liga aí que tem a ver com o evento TOTS. É a oportunidade aí de quem não conseguiu resgatar o seu Icon Prime aí, né? O Kaká, o Owen ou até o nosso Fernando Hierro. Pra poder fazer essa trilha aí e pegar o seu Icon de uma vez por todas. Lembrando, amigos, pra vocês darem uma moral nos nossos vídeos anteriores. Deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Deixarem aqui também nos comentários reviews que vocês gostariam de ver. Lembrando que a gente tem várias aí no canal que estão passando pra vocês aí na tela. E é isso, turma. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.